Mais uma vitória do Galo mais lindo do mundo, o ponteiro direito Pedrinho Gaúcho faz logo aos 57 segundos de jogo. 1 a 0 o Atlético sobre o Verdão. Galo rápido em um contra-ataque, veja o saudoso Ângelo recebeu de Toninho Cerezo e devolveu. Ângelo morreu em Itaúna no ano passado. Ninguém chega para dar combate em Cerezo, então ele vai carregando, carregando, carregando. E os palmeirenses Beto Fuscão e Pires estão no meio. O Reinaldo recebe e bate forte antes da chegada do Fuscão, que vive hoje em Florianópolis. Gol do rei, 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 Reinaldo em cima do goleiro Gilmar. O Reinaldo que é o maior jogador de Minas depois do Pelé.